Bem-se diz que a memória é uma ilha de edição, foi o que o Alí Salomão já disse uma vez. E, de fato, ela é porque é impressionante como a gente vai mexer nas coisas e acaba achando outras coisas e vão voltando certas informações. Eu, no bloco anterior, estava falando aqui do nome da peça Quadratura do Círculo, estava mencionando o nome da peça do Jumetak, e aí eu lembrei que esse título eu já conhecia de algum outro lugar. E até comentei, pedindo a Paulo Miranda, que ele me ajudasse a lembrar, estava assistindo aqui, me ajudasse a lembrar de onde que era. E aí, mas não foi preciso, porque eu lembrei, vem do A Arte no Horizonte do Provável, do Haroldo de Campos, que tem um ensaio... O A Arte no Horizonte do Provável é o meu disco de cabeceira, eu nem falo que ele é um livro de cabeceira, é um disco de cabeceira, porque há anos que eu leio e releio esse livro. E vejam que, apesar disso, eu esqueci que na parte, que é a parte... Como é que é o nome dessa parte? Deixa eu ver isso aqui. Na parte da poética da tradução, o terceiro item, ele tem um texto chamado A Palavra Vermelha de Rolderlin, depois Píndaro hoje, depois A Quadratura do Círculo, e A Quadratura do Círculo é um texto em que o Haroldo vai falar sobre a tradução que ele propõe para a Odis, o livro das Odis, as traduções, que foram anteriormente feitas por Ezra Pound na antologia clássica definida por Confúcio. E aí o Haroldo diz em minhas traduções, deixei-me inspirar pelas técnicas paralelísticas da poesia medieval portuguesa, ancorando assim a novidade do meu esquema numa tradução sempre viva e estimulante. Isso está nesse texto, então, A Quadratura do Círculo, que é o mesmo nome da peça de Smetak. Agora, se alguém está pensando, então tem alguma relação entre os textos que Haroldo traduziu e a peça de Smetak? Não, não tem nenhuma. Mas, ao final do texto A Quadratura do Círculo, tem um poema do Han Wu-chi, A Amada Esquiva, que é um poema de aceitações e recusas, e Lifu Dien, o nome da Amada, e o poema diz assim na tradução do Haroldo, Sim, não, não, sim, ora, agora, agora, paro, olho, para, Ruflam, passos, plumas, ela, pluma, antipluma, demora. Esse poema é quase que aquela história do coloque amoroso entre a estrela de Davi e a estrela de cinco pontas. O final aqui do comentário, que seria a cena que o Smetak imagina depois, e inclui no datiloscrito posteriormente. Então, onde eu tinha visto isso antes, na quadratura do círculo, que é uma expressão, na verdade, existente, e que quer dizer, mais ou menos, a ideia da dificuldade, encontrar um no outro. Na verdade, a gente sabe que os círculos estão escritos geometricamente no quadrado, e tal, e vice-versa. Isso é uma longa discussão. Também, aí, eu fui no intervalo procurar e achei aqui o livro, e aí me veio o nome do tal do hipercubo, que também se chama Tesserato. Esse é o hipercubo da quarta dimensão, esse aqui. Está aqui, nesse livro, a quarta dimensão e a geometria não euclindiana na arte moderna. Esse livro é dessas editoras universitárias gringas, é da Princeton, e normalmente não é um livro vendido para público. Ele custa muito caro e é vendido para bibliotecas. Mas eu topei, por um grande acaso, com isso, alguma vez em algum lugar no mundo. Custou, está aqui o preço, aí no Guarda Essas Coisas. Custou, estava em oferta, custou 28 dólares, não foi barato, 28 dólares e 13 centavos, mas muito bem empregado. Esse é um livro extraordinário e foi o livro que eu usei na última parte da minha tese, que é o livro Mostrativismo, eu usei muito do que está aqui, da linda Darlene Paul Henderson, que ela faz essa história desse negócio do Tesserato, da geometria da quarta dimensão. Ela fala do background do século XIX, da geometria neoclidiana, a geometria de dimensões, o nascimento do interesse popular nas novas geometrias, e depois ela vai falar do cubismo, do Duchamp, nos Estados Unidos, vários autores que trabalharam com essa ideia, inclusive autores que eram autores populares, como o Claude Bragdon, por exemplo, vai falar do Armory Show, lá com o Duchamp, e vai falar de uma literatura popular que usava essa ideia da quarta dimensão. Depois vai falar na Rússia, do Spensky, alguém sobre quem Boris Schneiderman sempre falava e sempre me dizia para prestar atenção no Spensky, eu nunca prestei atenção como devia. As novas geometrias durante a Primeira Guerra Mundial e o período pós-guerra na França e na Holanda, a reavaliação e a transformação, inclusive aquela coisa da inclinação, a briga do Theo van der Sburg com Mondrian por causa da Diagonal, tinha que ver com essa história aqui. A busca do van der Sburg, ela fala aqui da arte no mundo do espaço-tempo e a relatividade nos anos 20. E depois, na conclusão, ela põe alguns apêndices. É um livro extraordinário, é um estudo excepcional daquelas coisas que você não vai achar depois. Como sempre nesses livros, a costura deles é muito ruim, está soltando umas páginas aqui. Mas essa história, por exemplo, a tal história das vidas que vão se desenvolvendo no espaço, vou aproveitar que a página está solta e mostrar para vocês. As vidas se desenvolvendo no espaço, eu reproduzi isso no meu livro, por isso que as páginas estão soltando. porque teve que reproduzir. Está aqui, é uma história em quadrinhos que ficou muito popular na época do Claude Bragdon, um escritor americano, que narrava como é que as vidas são cubos que atravessam diferentes formatos à superfície da vida e o modo como elas atravessam produz os desenhos dessas formas. Isso explicaria que algumas são mais incompletas, outras mais completas. É muito arbitrário isso. Mas aí o Claude Bragdon inventou uma história de que se você quisesse melhorar de vida, você tinha que botar o hipercubo em todos os lugares. Então o pessoal proliferou uma história de fazer decorações de casa usando hipercubos, um padrão geométrico usado, por exemplo, nas cortinas, nos tapetes e tal. É claro que a Granfinagem comprou a ideia e começou a encomendar tecidos hipercúbicos, luminárias hipercúbicas, roupas hipercúbicas, como vocês viram agora nessa imagem. Tudo isso desenhado, projetado pelo Claude Bragdon. E, inclusive, ele faz, em 1916, um show de luzes e de sons hipercúbicos no Central Park, Nova York. E que tem aqui uma foto disso aparecendo no Theatre Arts Magazine de agosto de 1917. Vocês vejam que loucura, né? Quer dizer, então, essa história é uma história que está presente. Tem gente que constrói casas hipercúbicas. Isso vai chegar lá no Buckminster Fuller. Tem uns projetos do Buckminster Fuller que têm a ver com esse negócio da quarta dimensão e assim por diante. O negócio vai longe. Então, tem gente que tentou viver uma vida de acordo com o movimento cósmico do tempo, da quarta dimensão, da geometria neoflidiana, etc. E não foi só no terreno artístico. Isso foi uma moda numa certa época. E tinha que ver com todas aquelas coisas que as pessoas imaginavam sobre o futuro, né? Sobre o que viria a acontecer no futuro. Bom, aí vem o próximo top e último tópico que a gente vai encerrar essa conversa nossa de hoje sobre o som e movimento no Esmetac, que é a purificação mental. É o último tópico desse texto dele, que é um texto de uma peça chamada da quadratura do ciclo. A purificação mental. Na purificação mental, ele vai dizer o seguinte, esta peça começará com uma projeção de slides ou de filme, que seria melhor, na seguinte maneira. A gente sempre, na época que só tinha slides, super 8, 16 milímetros, película, era muito difícil fazer uma coisa de 35 milímetros. Todo mundo dizia assim, vou fazer em slides para quebrar o galho, mas eu gostaria que fosse movimento. O que os computadores e, sobretudo, os projetores, o aperfeiçoamento e a portabilidade dos projetores trouxe é a possibilidade de você fazer isso de forma muito mais imediata e rápida. Hoje, qualquer computadorzinho faz isso. O celular faz isso. Concentração sobre um ponto abstrato. Então, aquela tal concentração que todo mundo devia fazer, que todos os atores deviam fazer, ele também propõe ao público. Concentração sobre um ponto abstrato. Olha lá o ponto, o olho de formiga que eu falei lá do poema do Kandinsky. Contemplação daquilo que foi criado na concentração. Então, ele até faz um desenho para mostrar como é que é. Olha aqui. Tem uma bolinha com um pontinho dentro. Concentração. Então, você vai ver uma tela em branco com um ponto e a expansão desse círculo a partir desse ponto. E aí, terceiro item. são três centros. Identificação. O mesmo efeito da pedra jogada na água. Bateu. Sumir dentro de um outro. Aí, ele começa a botar tudo em caixa alta. Sumir dentro de um outro. Interrogação. Isto é, sendo o outro aquele que foi criado pelos dois anteriores. O desaparecer, o ego dissolvido na matéria e movimento, como diz lá a canção do Fausto Fawcett. Essa dissolução da subjetividade dos pontos. Um ponto, um olho de formiga que cresce, crescente e cresce, ponto olho de formiga. Então, um sumindo dentro do outro. Um ponto, já na lógica do Kandinsky, é isso. São os círculos que se concentrados viram um ponto. E ele vai, inclusive, representando isso novamente. Olha aqui. Novamente, ele vai representando isso. Olha aqui. Um círculo, um círculo dentro do círculo, dentro do outro círculo. Perdão pelos espíritos. Essa experiência é feita com projeção de slides. Ele repete a ideia. Antes que a sacerdotisa tome o palco. Então, ele deixa bem claro. Antes de começar tudo, eu tinha esquecido antes, mas agora estou falando. Antes de começar tudo, vai ter esse ponto que vai se amplificando em várias ondas. Esse ritual é confiado ao público que se prepara para a peça que segue. Aí ele pensa um pouco, diz assim, não, espera aí. Ele tem que preparar esse público melhor. Ele tem que ficar em silêncio, mas ele também tem que ser preparado melhor. E aí ele pensa no próprio espaço onde isso vai acontecer. Um teatro circular dimensional de espelhos. Um teatro circular dimensional de espelhos. Como é que é isso? Graficamente. Visto de frente, ele é visto de cima, na verdade. Você tem aqui uma plateia e a outra plateia. São dois triângulos. As plateias são dois triângulos e elas estão dispostas circularmente. Então, o círculo, não consigo fazer isso, o círculo fica vazio aqui e aqui. E aqui fica preenchido com o público. só que, visto de lado, são duas arquibancadas que sobem de forma triangular em relação a uma abóboda circular. eu acho que os espelhos aqui não são espelhos propriamente físicos, pode ser que seja, mas eu acho que é muito mais o espelhamento da plateia que vai ficar no fundo em frente à outra. O que ele chama de palco não é o meio do que seria essa arena aqui. É tudo isso aqui é palco. Certo? Então, se você considerar a abóboda, então, tudo isto tudo isto aqui, é difícil fazer o movimento ao contrário, tudo isto aqui é a área branca, a tal área branca onde a sacerdotisa vai emergir ali do meio. Note bem, ele ainda dá uma observação, procurar a união de pessoas vivas no palco com o cinema, no sentido, e aí eu já não sei mais onde é que vai ser a projeção, não sei se a projeção poderia ser no teto, talvez, como um planetário, e aí, é claro, conseguir um lugar como esse, eu fiquei pensando assim, bom, lugares como esse só tem os planetários, fazendo um planetário, que tem uma abóboda, ou algum outro teatro que tem uma abóboda, mas geralmente os teatros que são conchas acústicas, eles só têm metade da abóboda, não é inteiro. Um teatro que eu conheço que tem um pouco mais esse formato, na verdade, não é um teatro, é um auditório que eu adoro, mas ele não fica aqui, ele fica em Petrópolis, onde eu cresci, lá no Museu Imperial, do lado do Museu Imperial, tem um anexo que foi criado em volta dos anos 50, se não me engano, ele é todo em desenho modernista, do Pilotis, e aí fizeram um auditório na parte de trás, tanto que o auditório se vê pelo lado de fora é uma abóboda, parece aquela coisa de Brasília, tem umas rampas, só que é bem menorzinho, não é como o Congresso Nacional aquela coisa grande, é bem menorzinho, aquela cúpula, e quando você entra lá dentro ele é todo, é lindo, ele é todo revestido de madeira, e ele não é só metade, ele cobre a plateia, então a plateia inteira fica debaixo daquela abóboda, toda revestida de madeira, aí você tem uma plateia muito pequenininha, de 50 lugares e um palquinho lá no fundo, é o mais próximo que eu conheço disso aqui que ele está propondo, ou seja, teria que se constituir esse espaço para fazer a quadratura do círculo dele, procurar a união de pessoas vivas num palco com o cinema, no sentido de dar mais continuidade à ideia, isto é, que ela se dissolva alquimicamente, inclui-se o processo da vertigem, bom, se você tiver num espaço como esse, projetar lá para cima, pode ser no lugar onde está a sacerdotisa, sai o projetor, projeta lá para cima, essas espirachas vão descendo em direção ao público, aí efetivamente isso é coisa lá para o meu amigo Zivitim que faz projeção em domo, o pessoal que faz projeção em domo hoje em dia, são especialistas nisso, aí teria que desenvolver essa projeção em domo para poder conseguir fazer, aí eu também teria que chamar o meu amigo Otávio Donassi para projetar um inflável em formato circular feito de plástico branco, que ele sabe fazer isso, e aí colocar essas arquibancadas ali dentro, fazer a projeção, chamar o Zivitim para fazer, com a equipe dele para fazer a projeção em domo, aí as pessoas veriam essas espirais descendo sobre elas, para poder produzir esse processo de vertigem que poderá trazer um outro estado de consciência, desdobramento mental, eu acho que a gente já praticava desdobramento mental quando a gente ouvia os discos do Black Sabbath, que eram discos editados por aquela etiqueta inglesa Vertigo, e a etiqueta do disco vinha com aquela espiral, assim, que você botava, não era como da São Livre, da São Livre era meio, era diferente, era toda preta e branca e não era uma espiral simples, era para produzir esse efeito tridimensional mesmo, aí você botava o disco na vitrola e aí ficava aquele negócio rodando, fazendo aquele efeito no teu, eu fiz muito isso. E o terceiro datiloscrito da peça, aí é uma observação do editor do livro, que nos parece mais recente, encontramos as seguintes variações a partir do item 3 da purificação mental, ele reescreveu isso algumas vezes, e aí, a partir desse item 3, ele sofistica essa ideia das espirais, identificação sobre os anteriores, mesmo efeito da pedra caindo na água, sumir dentro de um outro, isso é, assumindo as qualidades de sua consciência divina e viver com ela, viver ela. Tatuana Zee, eu sou ele, esse Tatuana Zee, se alguém sabe, por favor me diga, isso aí deve ser alguma fórmula de alguma religião esotérica, eu não sei qual é. E aí, ele bota novamente essa imagem dos três círculos, do ponto, desfraudar a bandeira nacional, olha que loucura, mistério da quadratura do círculo, gente, onde é que tem o círculo inscrito num retângulo em dois triângulos, é na bandeira brasileira, então a bandeira brasileira é uma construção esotérica. Arcano 22, laurenta, ou seja, vitória do espírito na matéria e da matéria no espírito, cuja aprovação significa que os dois nunca estavam separados, nenhum espírito estava separado da matéria, nem a matéria do espírito, início de uma era da ciência e das artes espirituais, onde que é a aurora dessa era da ciência e das artes espirituais, naquilo que está representado na bandeira brasileira. Claro, que foi, inclusive, projetada pelos positivistas, se fala disso, só que essa história do campo retangular com os dois triângulos unidos formando uma figura losangular, essa estrutura já estava no império, já estava colocada lá no império, porque são campos heráldicos, isso já está presente na heráldica, se conhecia esse tipo de coisa. Mas aí a entrada do círculo provoca uma modificação nisso muito interessante. Então, qual será a sugestão? Será que a sugestão, vou usar uma imagem do projeto Ovo, que também é de 1970, seria colocar isso sobre uma bandeira brasileira? Talvez. Lembrando que aqueles dois triângulos juntos, na verdade, formam um quadrado, é um quadrado da maneira brasileira que vira os dois triângulos juntos com o círculo no meio, a quadratura do círculo. A quadratura do círculo, portanto, gente, entre outras coisas, é o Brasil. É o que esse suíço genial descobriu. A quadratura do círculo é o Brasil. O Brasil é a reta e a curva ao mesmo tempo. Eu cheguei a essa conclusão por outros caminhos através dessa coisa da geometria não-ecolidiana. Agora, vocês imaginam que você topar lá na Europa com um livro como esse, como eu topei na Biblioteca do Barraus Arquivo antes de ele, e descobrir essas coisas estando lá. Você diz assim, pô, mas na verdade isso que esses caras estão procurando está no Brasil. O que me fez dar toda a razão novamente ao Oswaldo de Andrade. Bom, esta é a nossa conversa de hoje sobre a peça do Esmetac, a quadratura do círculo, e aí na nossa próxima conversa a gente vai entrar então naquelas coisas que eu falei aqui, que estavam na minha programação futura aqui, se eu estivesse dando esse curso, que seria justamente a questão da... Nós teríamos visitado o Museu do Esmetac e tal, e a questão do som e do silêncio. Isso é uma questão longa, envolve pelo menos, eu botei aqui quatro autores, o John Cage, o Otomo Yoshid, o Gilberto Mendes e o Rogério Duprá, e eu quero falar sobre essas coisas, aí eu vou aproveitar e compartilhar com vocês algumas coisas que eu ando pesquisando, fazem parte da minha pesquisa que eu estou fazendo aqui na universidade, e vou relatar uma história para vocês, talvez não consiga fazer isso, porque eu sou muito falastrão, talvez não consiga fazer isso no próximo encontro, mas nos próximos encontros, enfim, vou falar um pouquinho sobre o meu encanto com a figura do Duprá, sobre o Gilberto Mendes, sobre o Otomo Yoshid, sobre o John Cage, sobre esse negócio de ruído e silêncio, porque isso está aqui, ele manda o público ficar em silêncio, ele exige que o público fique em silêncio, o público deverá estar em silêncio, ele manda, já toma como princípio isso, e é engraçado, porque isso é uma das coisas na história do teatro, quando a gente vai estudar a história do teatro, que a gente descobre que pouco existiu durante muito tempo, a sessão teatral não tinha nada de silencioso, mas, enfim, isso são conversas para os próximos encontros, agradeço a todos que me acompanharam aqui hoje, a Sônia, é um prazer em te ver de novo aqui, ao Leandro, ao Marion, ao Jackson, Jaquedrão, ao Júlio Mendonça, que tem me acompanhado aqui, grande bola, Júlio, adoro quando você está por aqui, e a todo mundo mais, Tiago, a Demar, Felipe, enfim, o que foi, Mariano, projeto de equipe, equipe prontos, já tem uma equipe, André Mascarenhas, Paulo Hartmann, meu amigo das improvisações, foi Paulo Hartmann que me botou nesse rolê das improvisações, enfim, obrigado a todos vocês, vocês têm sido uma companhia extraordinária para eu fazer as minhas viagens aqui, e, bom, espero vocês sexta que vem, ou então daqui a pouco, logo mais às quatro horas eu volto com a live sobre estudos da performance, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da performance, os estudos da performance, o surgimento deles na antropologia e na sociologia e na filosofia, tá bom? Então, a gente volta mais tarde, às quatro horas e mais um pouquinho, porque eu nunca começo na hora, né, por programa mesmo, prefiro não começar na hora, e aí a gente se encontra já já, tá bom? Abraço a todos e até logo. a gente se encontra já, e aí a gente se encontra já, Obrigado.